Quatro anos e meio em Berlim, faço tours, passeios histórico-culturais em Berlim e nunca vi esse muro aqui pichado, grafitado. E hoje, pela primeira vez, eu chego aqui e fiz isso. E aí eu fiquei chocado, né? Eu falei, nossa, picharam o muro, grafitaram? Ou pra mim é quase... Pichação, picharam. Picharam, picharam. 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 Tchau. Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.